Taxa de juros americana não baixou e já existe 20% de chance de na próxima reunião do FED, na verdade, os juros americanos subirem. Qual é o impacto disso na sua estratégia de investimentos? Será que a gente está vivendo a maior bolha especulativa da história dos Estados Unidos? E qual pode ser o impacto disso na economia global e nos ETFs que a gente usa nas nossas estratégias? Se você quer saber a resposta para tudo isso, fica aqui até o final desse vídeo. Opa pessoal, meu nome é Nilson Dias, eu sou fundador aqui do projeto Família Investidora. Se você é novo aqui no canal, lembra de clicar no quadradinho vermelho aqui no cantinho da tela, se inscrever e ativar o sininho para você ser notificado toda quarta-feira e todo domingo às 19h tem vídeo novo aqui no canal. E nessa quarta-feira, dia 1º de maio, feriado no Brasil, o FED mais uma vez manteve as taxas de juros americanas no mesmo patamar. Não houve nenhuma redução na taxa. E pelo discurso do Jerome Powell, os analistas já esperam aí um percentual de 20% de chance de, na verdade, ainda nesse ano de 2024, a gente ter um aumento na taxa de juros e que talvez cortes nos juros americanos só cheguem a acontecer em meados de 2025. E eu quero dividir esse vídeo aqui em alguns pontos. Eu quero trazer para vocês aqui algumas opiniões de especialistas fora do Brasil sobre o mercado norte-americano, já que ele representa aqui praticamente 60%. Vou falar também sobre as 7 maiores empresas dos Estados Unidos, que o pessoal chama de Magnificent Seven, ou as 7 magníficas, se elas estão numa espécie de bolha ou não. Um dos caras que a gente vai trazer aqui para esse vídeo é o Ray Dalio. O Ray Dalio é um grande investidor, fundador da Bridget Water, que foi responsável pelo fundo mais lucrativo do mundo, autor também do livro The Changing World Order. É um cara foda, entendeu? Não é um Zé Mané qualquer, é um dos caras que, quando ele fala, eu paro para prestar atenção. E o Ray Dalio, ele desenvolveu 6 critérios para mensurar bolhas especulativas, tá? Os 6 critérios são esses seguintes aqui. Preços elevados relativo às medidas tradicionais de valor. Segundo ponto, condições insustentáveis. Terceiro ponto, muitos novos investidores que são atraídos para o mercado, porque ele subiu demais, e eles percebem como um mercado muito aquecido. Quarto, um sentimento bullish, que significa muito positivo, de uma forma muito ampla. Quinto ponto, um grande percentual de compras sendo financiada pelo débito. E por último, muitas compras especulativas feitas apostando no ganho sobre preços. Por exemplo, quando as empresas compram um estoque maior do que o necessário, ou contratam muitas compras futuras. Então, se a gente pega esses 6 critérios do Ray Dalio e coloca isso plotado num gráfico, baseado num relatório que eles mesmos desenvolveram, a gente vê que nesse momento a gente está no percentil 52, né? Ou seja, a gente está ali com 50% de chances de ser uma bolha especulativa. Longe de percentis mais elevados que levaram a bolhas anteriores, como a bolha dos anos 2000, e a bolha, por exemplo, de 2008, ou até mesmo a bolha do crash lá de 1929. Em 1929, se você olhar no gráfico aqui, a linha azul aqui, ela bateu ali praticamente em 100%, né? Então, era uma bolha especulativa. Depois, ali nos anos 2000, essa ferramenta do Ray Dalio, né, que ele usa, o Bubble Gauge, ele chegou ali no percentil 82 e na crise do Covid também ficou próximo ali aos 70, 80%. Então, a gente tem que prestar atenção nessa ferramenta que o Ray Dalio utiliza para medir as bolhas. E aí, se a gente voltar nesses critérios que o Ray Dalio traz, eu vou trazer uma tabelinha para vocês aqui. Um, os preços estão altos relativo às medidas tradicionais. O mercado de hoje, ele está, sim, borbulhando, digamos, né, uma pré-bolha, e as sete maiores empresas dos Estados Unidos também estão no mesmo patamar. Segundo critério, os preços estão em condições insustentáveis. A gente pode dizer que o mercado de hoje, ele está levemente tendendo para isso. Já as sete maiores empresas dos Estados Unidos, a gente pode falar que a gente já está numa pré-bolha, sim. Novos compradores acabaram de entrar no mercado. A gente tem aí, tanto para o mercado atual como um todo, como para as sete maiores empresas, o mesmo patamar ali borbulhando. Existe um senso de que o mercado está otimista, então isso geralmente, no mercado atual, isso indicaria que não tem bolha, mas nas empresas, nas sete maiores empresas dos Estados Unidos, sim, a gente pode estar vendo, começando ali a borbulhar um pouquinho. Compras sendo financiadas por alta alavancagem, é o quinto critério. A gente não está vendo isso acontecendo nem com as sete maiores empresas, nem com as empresas em geral do S&P 500. Isso não é um indicativo de bolha. E por último, os compradores ou as empresas estão aumentando os seus estoques, pensando ali no aumento de preço futuro. No mercado atual, a gente não está vendo isso acontecer muito, então não é indicativo de bolha, mas a gente pode estar vendo isso acontecer nas magníficas sete. E agora a gente vai trazer outro cara aqui também. A gente já trouxe o Jerome Powell, o Ray Dalio, e agora a gente vai trazer o John Hussman. O John Hussman, ele previu as bolhas dos anos 2000 e de 2008. E ele fala o seguinte numa matéria muito recente. Ele diz aqui, Minha impressão é que os investidores estão nesse momento vivendo o maior topo duplo da bolha mais especulativa que a gente teve na história dos Estados Unidos. E ele continua dizendo o seguinte, historicamente falando, as ações estão muito caras nesse momento. Eu já ouvi alguns argumentos a favor disso, mas um argumento que o John Hussman traz é o seguinte, os níveis de negociação das ações hoje não são vistos desde 1929 e desde a bolha.com nos anos 2000. Por conta disso, o John Hussman acredita que o retorno anualizado para o S&P 500 nos próximos 12 anos vai ser de menos 5%. E em cima de todas essas bombas que eu falei agora, qual deve ser a sua postura dentro da sua estratégia de investimentos? Bom, para aquelas pessoas que têm um horizonte de investimento de 20 anos, 15, 20 anos, praticamente nada muda. Você vai continuar fazendo seus aportes mensais na sua carteira de ETFs, até porque quem fez isso durante as crises passadas, a de 29, a da década de 70, a dos anos 2000 e 2008, ficou multimilionário porque quando a bolsa voltou, ele tinha acumulado as cotas de ETF em valores muito baixos, justamente por conta dessas crises e recessões. Se o teu horizonte é menor do que 10 anos, e você está investindo em ETFs globais, você pode pensar em aumentar um pouco a sua posição em renda fixa, tanto em renda fixa americana, porque se as taxas de juros americanas forem mantidas nesse patamar de 5%, é bem atrativo você ter sim um percentual na renda fixa americana. Lembrando ainda que o real vai de mal a pior. Nesse momento a gente está tendo um voo de galinha, o dólar caiu ali de 5,80 para 4,80, agora nesse momento desse vídeo aqui está em torno de 5,20, e a gente já está há quatro anos preso nesse corredor, entre 4,80 e 5,80, gente. Uma hora isso vai explodir para 6, 7 reais. Pode ser que leve mais um ano, mais dois, mais três, mais quatro, não importa. O que importa é que o dólar não vai ficar nesse patamar de 5 reais. A gente vai ver um novo patamar para o dólar, e se você tiver um pouco de renda fixa em dólar, você vai ter o ganho cambial, mais o ganho dos juros americanos. Vamos trazer mais um cara para cá, o Howard Marks, que é outro cara que a gente respeita também. Ele acredita que essa estratégia que o Fed trouxe antes dos anos 2020, de manter a taxa de juros de 0 a 2%, que isso é algo muito agressivo, e que isso deve ser apenas em situações de emergência. Que uma taxa de juros neutra para os Estados Unidos deveria ficar entre 2% e 4%. Então, se isso se manter lá para frente, para esses próximos 12 anos, você ter 4% ao ano em renda fixa americana não vai ser nada mal, enquanto você também continua investindo nos seus ETFs globais, no VT, nos seus ETFs de fator e tudo mais. Então, se você tem um horizonte de investimentos menor do que 10 anos, você pode recorrer à renda fixa americana, pode recorrer também à renda fixa aqui no Brasil, através do ETF B5P211, que é um ETF de IMAB5, que é um índice que vem consistentemente conseguindo bater o CDI e o Ibovespa. E é um índice muito seguro, ele tem ali a marcação ao mercado, mas para períodos de 10 anos, você pode tranquilamente utilizar esse ETF para você ter ali uma postura mais conservadora. Ao invés de você ficar 100% em ETFs de renda variável, você tem ali um percentual em renda fixa, que seja de acordo com o seu perfil de investidor. Se você é um cara muito agressivo, você pode ter talvez 10% em renda fixa. Se você é mais conservador ou moderado, você pode ter de 20% a 40%. Isso costuma ser muito danoso na sua fase de acumulação, mas para pessoas que têm um horizonte encurtado, ou seja, para aquele cara que está começando a investir aos 40, 50 anos de idade, não vai ter tempo de fazer os 30 anos de fase de acumulação e transição para chegar ali no usufruto, você pode sim considerar num cenário como esse aí de possíveis quedas mais fortes ou de uma década perdida, que é um assunto que eu já trouxe aqui mais de uma vez aqui no canal, dessa década de 2020 a 2030, ser uma década perdida. Se isso de fato acontecer, você ter uma parcela em renda fixa, se você está ali acima dos seus 40, 50 anos, pode ser sim muito benéfico para você. Agora, para você que está aí nos seus 20 anos, 30 anos, cara, só relaxa e goza, como o pessoal falou aí, você não tem nem que acompanhar esse tipo de coisa. Se você está nos seus 20 anos, 25, até 30 anos, eu te falaria que você não tem que se preocupar com taxa de juros americana, com taxa selic, com nenhum tipo de notícia. Você só tenha uma boa carteira, como a carteira que a gente tem no curso da Família Investidora, e compre ela todo mês, independente de notícias. Foque no seu trabalho para você ganhar cada vez mais, você ser promovido, você empreender, você conseguir aumentar a sua renda, desenvolver uma renda extra, porque justamente durante as crises é quando você quer ter muito dinheiro para você poder comprar as coisas a preço baixo. Bitcoin, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está na casa dos 57 mil. Quando estava lá em 73 mil, todo mundo estava querendo comprar. E agora nos 57? E se ele mergulhar para 42, você vai ter coragem? Você tem que ter dinheiro e coragem para comprar as coisas quando elas estão caindo, para você comprar de forma recorrente. Eu compro Bitcoin todo mês, até eu atingir o montante ali que eu desejo ter de Bitcoin. Eu compro ETFs todos os meses, independente das notícias. Agora, o percentual de renda fixa que eu vou ter na minha carteira, isso tem muita relação com o seu perfil, com a idade que você tem, e a proximidade que você já está do seu usufruto, tá? Então, faça uma boa carteira, vá com cautela, se você já tem mais de 40 anos. Tenha uma parcelinha também em renda fixa lá nos Estados Unidos, tenha uma parcela em renda fixa aqui no Brasil, e você pode continuar com segurança aportando nos ETFs de renda variável global, mesmo que a S&P 500 fique entregando aí retornos negativos, como o John Hussman e outros estão prevendo por aí. Se você gostou desse vídeo, acha que ele contribuiu em alguma coisa para você? Lembra de deixar o seu joinha, lembra também de deixar a tua opinião aqui embaixo, é muito importante você fazer um comentário, falar para mim o que você acha de toda essa situação. E se você não assinou o canal até agora, assina aqui, clicando no quadradinho vermelho. Valeu!